Eu também li as questões e ficava com... parece que... com dúvida, não? Eles pegaram, tipo, questão antiga, parece, tipo, daquela época da ONU em 2017... Até as questões humanas, quando eu tenho mais facilidade, quando eu peguei história e geografia, eu falei, ah, isso tem que eu passo depois e fui logo pra exatas. Cara, se eu te contar, o professor Caio vivia falando da questão da história e geografia copiada da USP, né? A gente vivia falando isso. Teve uma galera que treinou pelo Q Concurso e aí caiu um monte de questão que é igualzinho do Q Concurso lá. Nessa história e geografia, mas também copiada das paulistas, pô. Mas eu também achei puxado, assim, o nível... Pode ser, gente, que hoje, assim, permaneça algo parecido ou que mude anteriormente, né? A gente não sabe muito o que esperar. E aí, qual que é a ideia? Eu vou estar passando aqui um... Só passando aquela visão com vocês aqui rapidinho com essas questões que foram de ontem, tá? E eu preparei também mais alguns outros pontos-chave que vai que caia hoje, né? É bom que a gente revise e conversa sobre, tá? Se alguém tiver mais algum... Oi, pode falar. Rio Verde é a mais procurada dos quatro campos? É a mais procurada dos quatro campos. E Formosa é a mais procurada. Porque Formosa... Formosa é o que acontece, né? Como a região do Goiás é um pouco mais longe dessa região de Goiânia, né? Acaba que quem faz mais Formosa, assim, é o pessoal daqui, do Brasília. Ou o pessoal também da região do Goiás, assim, mais pro lado de lá, né? Porque tem dois Goiás, né, gente? Tem o Goiás antes de Brasília e depois de Brasília, né? Tem um... Divisãozinho. Mas aí Formosa é a menos concorrida. Queria perguntar? Desculpa. Não, era sobre isso mesmo. Porque, tipo, na terça tava muito cheio da prova de Rio Verde. Ontem eu já achei bem vazio comparado ao terça. Achei bem tranquilo. Então, vai só esvaziando. Goianese até aqui enche um pouquinho mais. Agora... Formosa é quase vaziozão mesmo, sabe? E o pessoal... É. Até na aula mesmo, ó. Tá vendo? Hoje tá com 43 aqui. Ontem tava com 60. Ai, gente. Uma vaga da de Rio Verde. Assim como vocês. Vamos todo mundo pra Formosa. Mas Formosa também é bom, pô. Lá é uma das melhores que eu acho, assim. Porque pra mim ficou perto de Brasília, né? Mas tem a questão também das unidades. Vocês podem entrar no seguinte entre elas, entendeu? Então, aqui passa pra novo. Eu sempre falo pros meninos, pô. Faz todas as provas. Porque se tu passar lá onde, às vezes, tu... É sério. É bem tranquilo fazer. E aí, vocês viram que é bem mais vazio mesmo, né? Formosa, né? Fora a galera que deixou de... Mas, é. Vocês já tão... Gente, relaxa, pô. Vocês vão conseguir passar com isso aqui. Gente, a de Rio Verde é minha. Você não... É nossa, falei, pai. É toda nossa. Vamos lá, então, gente. Tiago. Tiago, Tiago. Oi, pode falar, por favor. Que é vontade. Como é que funciona a transferência de uma faculdade pra outra? Eu sei se a gente investe por dentro. Você vai... Então... Tem. Lembrando, pessoal, que todo aluno da Metamed, a gente tem uma... Como é que chama? Ah, uma mentoria. A gente tem uma mentoria só pra transferência. A gente faz bastante. Todo semestre a gente faz. Tanto de particular pra particular, quanto também de particular pra federal. Também rola bastante a gente fazer. Entendeu? E aí, geralmente, quais são os critérios? Depende muito de abrir edital, tá? Mas, geralmente, tipo, NIRVI, por exemplo, Unifam, FAMP. Tem alguns do Goiás, assim, que todo semestre abre. Entendeu? Então, assim, depende muito de edital, mas tem faculdade... Todo semestre alguma faculdade abre. E aí, das federais também acontece bastante, viu? Claro que é uma frequência um pouco menor, mas a gente sempre fica de olho. E aí, lembrando que todo aluno que é Metamed, vocês podem estar me procurando depois que vocês passam pra transferir também aqui de boa. Tá tudo em curso ali. Beleza? Mas é basicamente assim. Ou ao NIRVI ela lança uma transferência interna, que é tipo entre os campos mesmo, tá? Ou ela lança essa transferência entre as faculdades. E aí, depende também da questão do número de semestres. Então, por exemplo, você tem que estar no mínimo, ter feito pelo menos um semestre da faculdade. Então, por exemplo, você passou em algum lugar. Aí você faz um semestre e você já ganha o direito de transferir o tempo que você quiser, entendeu? Então, tipo assim, você pode fazer um semestre, por exemplo, e trancar e ficar tentando transferir. Pode ser, por exemplo. É logicamente fácil? É, é fácil. É mais fácil que o vestibular. E aí, geralmente, o que acontece? 70% a 80% dessas provas de transferência são nota do ENEM, tá? Ou, se não for nota do ENEM, é uma prova de conhecimentos específicos, né? Que geralmente ou cai assuntos do ENEM também, tipo um vestibularzinho. Ou cai uma prova de conhecimentos do símbolo básico da medicina. Entendeu? Mas aí, geralmente, é tipo 20% a 30% das provas. A grande maioria dessas transferências acontecem pelo ENEM mesmo. Nota do ENEM. E as notas não são altas, né? São altas bem tranquilas de fazer. Tá? Beleza? E aí, se alguém precisar de ajuda aí, a gente... Na hora. Tá? Então, pessoal, como é... Não sei se tem alguma ideia, mais ou menos, de quanto a nota ficou começando. Tá parecido, né? João, tenho mais ou menos. Tem aquela tabela do semestre passado. Eu vou mandar logo depois pra vocês, né? Mas, vira e mexe, o pessoal manda lá. É... Porque não tem muita base, né, pessoal? Esse vestibular de agora, porque ele tem um pouco mais candidato, né? Aí pode ser que mude alguma coisa ou não, né? Ninguém sabe a qualidade dessa galera. Mas eu sei que vocês vão passar. Eu tenho certeza. Vai dar bom, gente. Vamos lá. Gente, vou tentando seguir aqui o fluxo. Eu também não quero tomar muito tempo do almoço de vocês, tá? Então, eu vou só ver alguns pontos aqui da prova de ontem com vocês. E eu queria fazer uma revisão de eletroquímica e fisiologia, tá? Porque eletroquímica não é possível. Se não cai hoje, vai ter que cair formosa, velho. Ou a Unívio vai trolar a gente e vai ficar uma prova inteira sem eletroquímica. Doideira, né? E fisiologia também, né? Tá precisando, né? Vamos lá. Na questão 13, pessoal, de ontem, eles falavam o seguinte, ó. A desnutrição é um grave problema de saúde pública que afeta várias pessoas em diferentes partes do planeta. Em especial, países em desenvolvimento. Vocês, futuros doutores, né? Lembrar que dentro da medicina a gente chama isso de doenças carenciais, tá? Que são doenças que vão ser causadas pela desnutrição. Então, você imagina, pessoal, o nosso corpo, tá? Aí é aquelas aulas de bioquímica que a gente tava dando. O nosso corpo, ele tem todo um sistema de absorver os nutrientes, né? Então, por exemplo, na nossa alimentação a gente consome de macronutrientes, né? Carboidratos, lipídios, proteínas. E todos esses alimentos vão ser absorvidos e vão ser utilizados no nosso corpo de alguma forma. Então, por exemplo, a glicose, ela vai ser utilizada pra gente conseguir adquirir uma energia mais rápida, né? Lembra que ela tá associada à produção de ATPs, certo? Quando a gente pensa em lipídio, é uma reserva um pouco mais demorada, um pouco mais lenta. Também é um isolante térmico bom pra nossa derme, tá? Os lipídios também são responsáveis por fabricar ceras, por fabricar o colesterol, que são hormônios também. Vários hormônios, várias vitaminas também que são fabricadas por esses lipídios. E aí as proteínas, pessoal, que são as que têm mais funções, né? Proteína é responsável por fazer enzima, por fazer anticorpo, tá? Por fazer constituição muscular, tá? Então, cada biomolécula dessas vão ter uma função dentro do nosso corpo. Além disso, pessoal, como eu tava falando pra vocês das doenças carenciais, a gente pensa bastante na desnutrição nos macros, né? Acabei de falar, na lipídio, carboidrato e proteína. Porém, às vezes a gente esquece, deixa eu passar batido, as vitaminas. Isso é muito importante, pessoal. Então, lembrar que se você também tem deficiência de vitaminas, você também pode ter sintomas ali de desnutrição. Beleza? Então, só dando exemplo, né? A gente tem a vitamina A, por exemplo, que tá relacionada ao retinol, né? Que é o betacaroteno, que tá responsável, por exemplo, pra fotorrecepção. Então, por exemplo, se você tem uma baixa de vitamina A a um ponto de ser crucial isso, tá? Você pode ter um segredo noturno, por exemplo. A vitamina C, né? Inclusive, falando de vitamina C, deixa eu tomar um bolo aqui também de vitamina C. Salve, Limos Pauli, né? Então, vamos lá, pessoal. É um desses locais, crianças apresentam um quadro de desnutrição conhecida, né? Por ter uma dieta rica em carboidrato e pobre em proteínas. Sendo considerada uma das formas mais graves analisadas. Deixa eu liberar aqui. Enfim, vamos lá. A questão sobre desnutrição, pessoal. E, consequentemente, acaba sendo uma questão de bioquímica também, né? Olha só. Um dos sintomas causados por essa desnutrição é a perda de massa muscular. Com a ausência quase total de proteínas na alimentação, faltam aminoácidos como matéria-prima. Isso é real. Faltam aminoácidos como matéria-prima para a síntese dessa biomolécula do próprio organismo. Então, olha só. Primeira questão, pessoal. O que a gente vê aqui? Certo, né? Porque, tipo assim, realmente, proteína está relacionada, acabei de falar, a construção muscular, né, pessoal? Pessoal aí que faz academia e tudo mais, não tem que tomar whey protein? Pode ser que caia, Marcelo, embriologia ou isto, né? Embrio isto ou fisiologia também, que não caiu fisiologia direito? Tá? Pode ser. Então, lembrar disso aí, pessoal. Proteína faz construção muscular. Beleza? Então, aqui está o verdadeiro. Entendeu? B. Caracteriza-se pela presença de edema, irritabilidade, anorexia, dermatoses ulceradas, né, e hepatomegalia causada pelo acúmulo de gordura no fígado. Então, pessoal, o fígado, ele tem um sistema, né, de drenagem para o nosso corpo inteiro. Tá? E o que acontece? As pessoas... Vou comentar, vou comentar, vou comentar. Na verdade, não é isso. É uma desnutrição. É o contrário, na real. Ele vai ter, tipo, um catabolismo. Ele não vai ter um anabolismo. Ele vai ficar mais fraco, vai ficar mais forte. Entendeu? Isso aqui, pessoal, acontece muito... É tipo assim, é... Falta de... É falta de PIB mesmo, pô. Isso aqui é, tipo, passar fome, desnutrição mesmo, tá? E aí, as consequências dessa desnutrição que é a doença, tá? O que eu estava falando para vocês. Se a pessoa fica muito tempo sem comer, ela para de ter esses macronutrientes e eu lembrar que o nosso corpo, ele precisa disso para funcionar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento agora que a gente está vivendo, é muito importante que vocês se alimentem bem, principalmente proteínas, para vocês conseguirem ter anticorpos e esses anticorpos que são feitos de proteínas, né? Conseguirem deixar seu sistema imundo legal, tá? Outro exemplo. As proteínas também são utilizadas para a fabricação de enzimas. Então, quando você tem baixa de proteínas, você pode ter até um problema também de digestão, de conseguir quebrar as moléculas, tá? Você vai ter uma perda muscular, porque também tem a ver com a questão da proteína. E a galera que gosta de tomar um whey protein é o quê? O whey protein, pessoal, ele vai fazer construção de massa muscular. Ou seja, se você tem muita proteína, você constrói mais músculo. Se você tem pouca proteína, você constrói menos músculo. É isso que eu estava querendo dizer, entendeu? Então, a proteína está relacionada ao ganho muscular. Então, se você quer ganhar mais massa muscular, você tem que estimular o seu músculo, ou seja, malhar. E, além disso, você tem que dar o suporte para esse músculo, que no caso seria o BCAA e também o whey protein. Então, na B, caracteriza-se pela presença de edema, irritabilidade, anorexia, dermatoses ulceradas. É tipo o ferido na pele que faz um buraco, tá, pessoal? E hepatomegalia causada pelo acúmulo de gordura no fígado. Perfeito, pessoal. Quando a gente tem esse acúmulo de gordura no fígado, tá? Lembrar que esteato é gordura, tá? Caso vocês venham essa palavra aí. Então, enfim. O acúmulo de gordura no fígado, pessoal, ele vai acabar... Porque imagina assim, ó. O fígado, ele tá relacionado a vários metabolismo, né? Então, ele vai fazer metabolismo, por exemplo, de hemoglobinas, tá? Se ele tiver todo encapado de gordura, a gente... Lembrar que gordura, pessoal, tem a ver com inflamação, irritabilidade, tá? E aí, consequentemente, pode causar lesão sim. É verdade. Obviamente, vai inflamar o fígado se tiver muita gordura acumulada nele. Beleza? Vai causar edema, vai causar irritabilidade. Perfeito. Tá? Então, lembrar, pessoal, que gordura é pró-inflamatória. Ou seja... Se você tá querendo reduzir uma inflamaçãozinha aí, é bom vocês evitarem a gordura. Beleza? Vamos botar aqui, ó. Beleza? Na C, a pessoa com desnutrição fica mais sujeita a infecções devido ao com... Prometimento de suas defesas. Já que os lipídios têm um papel importante na defesa do mecanismo do organismo. É... Quase, né, pessoal? Quem que seria aqui no lugar de lipídios? Proteínas, né? Como eu acabei de falar, as proteínas constroem os anticorpos. Tá? E lembrar, pessoal, de onde é que vem os anticorpos? Células da linfóide, né? Lembra? Células da linfóide vão formar linfócitos A, ó... Linfócitos B e linfócitos T. Linfócito B faz anticorpo, tá? Linfócito T, ele pode ser tanto o killer, que é o citotóxico, quanto o auxiliar. O killer, ele vai matar diretamente o problema. E o citotóxico, ele vai estimular o B a produzir mais anticorpos. Tá? Então, lembrar que anticorpos e efeitos de proteínas, não de lipídio. Na D, algumas causas secundárias podem gerar desnutrição severa. Não sendo somente a alimentação inadequada o problema. Essas causas encaixam-se em situações como verminoses, anorexias, intolerância a alimentos, problemas de absorção e câncer. Perfeito. Vamos lá, um por um, pessoal. Então, imagina que o seu intestino, ele é uma mucosa. Ele é tipo um ralo. Imagina que ele é um ralo. Se você entope esse ralo, você não vai conseguir drenar, ou seja, absorver esses nutrientes. E aí, dessa forma, por exemplo, pessoal, se você tem, por exemplo, uma inflamação muito drástica no intestino, né? Ou se, por exemplo, você passou por alguma cirurgia ali e por algum motivo você teve que fazer o intestino curto ali. Ou a pessoa, ela simplesmente não tá conseguindo se alimentar por algum motivo, existe alguma obstrução, tá? Então, pode ser que tenha uma obstrução que tá impedindo que qualquer pessoa consiga se alimentar e consequentemente ela perde peso, tá? Vou dar um exemplo pra vocês de um paciente que eu atendi semana passada, né? Que foi o seguinte, o paciente ele já não tava conseguindo mais se alimentar, assim, ele sempre tava com a sensação de que ele tava cheio, porém ele ficava com muita fome e ficava se emagrecendo, né? Ele não tava conseguindo mais consumir alimentos sólidos, só alimentos líquidos e tudo mais. E aí o que acontece? A gente passou a endoscopia pra ele e quando a gente fez a endoscopia a gente viu que tinha um tumor, né? No esôfago dele. Então, você imagina, tem esôfago, assim, e aí se eu coloquei um tumor começar a crescer aqui no esôfago. O que que vai acontecer? A gente diminui essa luz do esôfago e aí, por exemplo, alimentos sólidos não conseguem passar porque tem um tumor ali na... Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Vai ser algo mais ou menos parecido com isso, tá vendo, ó. Em vez do alimento conseguir descer aqui, ó, ele tem um tumor de esôfago que meio que impede o alimento passar. E aí, consequentemente, aqui, ó. Tá? E, consequentemente, a pessoa tem um déficit alimentar, ela vai emagrecer, tá? E aí, inicialmente, pessoal, a gente achou que era um tumor, né? Só que aí, pasme, né? Você também fica de cara. A gente ficou nessa, tá? Beleza, vamos fazer uma biópsia e tal. Fez a biópsia, não era nada. O que que era? O cara tava com chagas, o coração do cara tava grandão, e aí o coração já tava empurrando as outras pra dentro. Então, rolou isso. A gente, primeiramente, achou que era um tumor. Fez a biópsia, não era um tumor. Quando foi ver, o coração tava aumentado e tava empurrando as outras. Muito doido, né? Então, o cara tava com chagas. Então, pode ser que aconteça, tá? E aí, pessoal, o que acontece? É bem comum isso também, tá? A chagas da mega exúpera. Beleza, na hora lá não tinha lembrado, mas depois eu falei, realmente. Tá? Então, por vários motivos, o alimento, ele não pode passar. Pode ser que tenha alguma coisa que interrompe? Pode. Pode ser uma inflamação na mucosa que não deixa absorver? Pode. Pode ser que seja que a pessoa, ela realmente não tá comendo? Pode ser também, tá? Ou também existem alguns casos que são psicológicos, né? Tem algumas doenças que fazem com que a pessoa, ela fique anorexica, né? No sentido dela ficar praticando bulimia, tá? Então, a prática de bulimia também pode causar essas duas nutrições, tá? E, consequentemente, independente da forma como for, se esse alimento não chegar e não ser absorvido de forma adequada, a pessoa não vai sofrer das consequências disso. Então, vai faltar... Por que a pessoa vai ficar irritada, pessoal? Porque vai faltar gordura, vai faltar lipídio pra fazer hormônio. Vai faltar um monte de coisa. Vai faltar proteína pro sistema de defesa, entendeu? Vai faltar estrutura muscular, então... Já viram que quando a gente tá com fome, a gente fica bem irritado? Já perceberam isso ou não? Então, vai ter uma liberação muito de cortisol, sim, também, tá? Enfim. Então, na D, tá? Perfeito. Perfeito. Então, câncer, intolerâncias alimentares também, né, pessoal? Se a pessoa tiver com muita diarreia, muito vômito também, ela não vai conseguir absorver esse alimento, tá? Beleza, mas... Vamos lá pra essa aqui agora. Outra questãozinha de DNA. Essa aqui foi engraçada, pessoal. Meio que tava fazendo alguns comentários parecidos com ela ontem à noite, né? Enfim. É... O dogma central da biologia molecular define que a informação é perpetuada através da replicação do DNA e traduzida por meio de dois processos. Transcrição, que converte informação do DNA em forma mais acessível que a RNA. E a tradução, que converte a informação contida do DNA em proteínas. Sim, né? Então, vocês sabem que é muita novidade, né? Quem acompanha as aulas da UNIRC durante o semestre, vocês viram falando isso aqui várias vezes, né? Tanto eu quanto o professor Caio. E aí, só pra gente revisar, tá? Transcrição e tradução, tá? Quando a gente faz a transcrição, a gente transforma um DNA em RNA. Ou seja, transcriptase reversa é a gente fazer a transcrição pra trás, né? Ou seja, um RNA vira DNA, tá? E aí, já a síntese proteica em si, no final dela, né? A gente vai ter a tradução, tá? Então, a gente pode ter uma tradução pra frente ou pra trás. Ou seja, uma proteína que gera um RNA ou um RNA que gera proteína. Então, tradução é um RNA que vai ser lido por um ribossomo e vai gerar aminoácidos daquela proteína, certo? E aí é o seguinte, ó. A síntese de DNA, a partir da fita molde contínua, é feita em pequenas partes. Esses pequenos fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, que posteriormente serão ligados a um DNA polimerase 1 após a retirada dos primes. Bom, galera, só pra gente lembrar um pouquinho... A B, deixa eu voltar ali... A B da 13, que vocês falam? Acabou, fechei esse trem. Aqui, ó. Caracteriza-se pela presença de edema, irritabilidade, anorexia, dermatoses ulceradas, hepatomegalia causada pela cômoda de gordura no fico. Sim. É porque assim, pessoal... Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Em provas anteriores, principalmente as mais antigas, assim, que a gente tá inclusive fazendo as aulas, viu que as questões são bem parecidas. Gente, quem fez as provas, vamos ser sinceros. Quem fez todas as provas da UNIG não achou nada muito diferente do que sendo abordado. As perguntas, inclusive, são bem parecidas. Então, quem conseguiu fazer todas as provas anteriores Com certeza sentiu isso Dos alunos que eu consegui conversar Que a galera fez as provas É muito parecido mesmo Agora, é aleatório É difícil a gente conseguir acertar exatamente o assunto Que vai cair, porque só são duas questões Mas, com certeza, alguma coisa daquilo lá que já foi abordado Eles não tendem a mudar tanto E aí, pessoal, todo vestibular é assim O que é o legal da UNIRV? Como são quatro campos Agora, antigamente era só três E depois era só um antes A UNIRV raiz A gente tem muita prova da UNIRV E é diferente dos outros vestibulares Porque os outros vestibulares não tem essa regalia De você ter, tipo, quatro provas no semestre Então, por ano, a gente tem oito provas da UNIRV Ou seja, a gente tem um acervo muito grande E eles, assim como o ENEM O ENEM também é um acervo gigante, por exemplo Qualquer vestibular, assim que você refaz Essas provas, vocês ficam bem mais tranquilos na prova A galera consegue se sair muito melhor Isso pra qualquer vestibular Eu notei isso muito Na minha época do vestibular Não sei se eu já comentei com vocês Eu cheguei a fazer 36 vestibulares Assim, na minha época Até hoje, obviamente, eu faço Mas na minha época, assim mesmo De vestibular no oficial Eu fiz 36 provas E assim Deixa eu tomar água 36 Viajei pra caralho Fiz 36 Passei em 15 das 36 Mas eu fui Muitas dessas provas eu já fui testando, gente Tipo Por exemplo Obviamente, né Eu passei antes dos 36 Mas, tipo assim Eu fui depois testando, né Eu queria ver se dava certo mesmo Esse negócio de fazer prova antes Ver como é que era o esquema da prova E tentar aplicar depois na hora Então foi Inclusive foi assim que surgiu a meta média, né Eu viajei pra Goiânia Pra Goiânia, São Paulo, Rio 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 Grande do Sul Norte Pra vários lugares E fui aprendendo como é que foi o vestibular de cada local E fui fazendo as provas lá na prática mesmo E eu fui vendo Oi Essa segunda graduação Bom, primeiro eu fiz ciências, né Sou professor já tem 9 anos Fazer 10 anos esse ano agora E aí numa dessas, né Eu como professor Dava muita aula no vestibular Eu falei Pô, vou fazer pra medicina também Que os meninos estão fazendo E aí foi quando eu comecei Pra engatar E aí, tipo assim Primeiro vestibular que eu passei Obviamente, pessoal Eu não passei de primeira, tá Eu demorei mais ou menos uns 2 anos Pra passar Mas eu também trabalhava, né Fazer um monte de coisa Primeiro vestibular que eu passei Foi na ESCS, né Aqui em Brasília Não sei se vocês conhecem Né Aí eu passei na ESCS, tá Comecei a fazer faculdade Chega a fazer um ano lá E aí numa dessa, né Tava muito corrido pra mim Consegui trabalhar e fazer lá a ESCS, né Aí eu peguei E comecei a prestar alguns Vestibulares pra fora Eu queria fazer uma faculdade Que era tradicional, né E aí Só que depois não adianta em nada, né Porque fizeram a lei, né Se vocês sabem Todas as faculdades agora São obrigadas a ser ativa, né Enfim Aí eu acabei indo para a Jatai, pô E aí em Jatai Foi quando eu comecei a Tipo assim Eu não tinha muito canal Assim pra dar aula lá Em Jatai Obviamente Na época não tinha um movimento Assim pra isso Até hoje é meio fraco Assim, com o sim lá, né E aí eu fiquei nessa De fazer aula online, pô Eu criei a Metamed Comecei a fazer alguns outros vestibulares E aí pra Eu conseguir também ajudar vocês Eu comecei a fazer essas próprias provas Entendeu? Então na época eu cheguei até a fazer Também em Rio Verde, né Só que na época Tipo assim Em 2015, né Tinha poucos campos, né Aparecido em Goiandesra É muito novo O mais tradicional que tinha Em Rio Verde Então assim Fiz no Goiás bastante Minha, São Paulo Saí viajando mesmo Assim, fazendo várias provas Eu fiquei mais ou menos Um semestre fazendo isso Aí numa dessas Eu também consegui passar Aqui Voltei pra Brasília Consegui um almoço Na faculdade que eu estou atualmente Que é a Unice CEPLAC Aí eu voltei pra lá, pô Tipo Tem muito professor Da Metamed Que é da Unice CEPLAC Entendeu? Então a gente meio que Já se ajuda ali Os cursinhos também Que a gente trabalha ali perto Então pra mim ficou melhor Mas enfim Qual que é a moral Dessa história toda, tá? O que eu percebi Ao longo disso aí Agora eu tô fazendo Minha segunda graduação Que é a Medicina, né Atualmente eu tô no internato já, né Se Deus quiser A gente se forma aí No ano que vem E é isso, gente Tô nessa caminhada aí Já tem uns 10 anos Tipo Eu emendei uma graduação Na outra mesmo, literalmente E vai dar certo Vai dar certo Tá? E aí assim Pô, é basicamente isso Pô, vestibular de Medicina Fazer prova anterior Tá? Se você já tem uma boa base Obviamente, tá? Tem que ter uma base Não adianta Então você com uma boa base Você vai fazer umas provas anteriores Você mesmo vai vendo Quais são os seus problemas Na minha época mesmo Eu tinha muito problema Com português E redação Entendeu? Velho Lá na Faciplac Eu não sei quanto que tá lá Mas eu sei quanto eu pago Eu só pago 400 reais Pô lá Eu tenho 96% de bolsa Entendeu? Então acaba que era mais barato Do que morar em Jatai Fazendo a Federal Ixi Dá uma olhada Vê lá, Mari No site Mas todas as provas São lá no campus São lá no bloco Da Rio Verde Tá? Aí tem que ver depois A sala lá Eu acho que lá já tá uns 9 Na época que eu entrei Assim, pessoal Os vestibulares eram mais Acho que lá tava 6 Mari, vê lá depois Onde é que é local de prova Beleza? Mas enfim, pessoal É isso Façam as provas anteriores Agora pra prova de hoje Obviamente não Vão mais tranquilos Mas assim O que eu vi também, gente Ao longo desse tempo Eu já trabalhei, gente Em muitos cursinhos Muito mesmo Vocês não tem ideia Muitos cursinhos mesmo E aí o que eu vejo? Ao longo disso Quem não desiste Passa Tem uma onda muito boa Assim, pessoal Que eu achei massa Que de uns 3 anos pra cá A medicina Ela conseguiu Chegar a um ponto De que Pessoas que Tipo assim Tem muita Tem muito aluno nosso Que às vezes Eles têm uma rotina Muito corrida Que eles não conseguiam Parar pra estudar E eu tô vendo Que tem muita gente Que Que tá conseguindo entrar agora Tá ficando um pouco Mais tranquilo de entrar Entendeu? Então tipo assim Eu acho muito massa Porque eu tenho muita aluna Que é mãe Já tipo assim Acima de 40 Mãe e tudo mais Que tá conseguindo entrar Nessas faculdades de agora Porque tá abrindo mais vaga E tudo mais E aí tá massa Hoje em dia Tá massa de entrar E aí assim Em relação ao mercado Pessoal É um mercado muito grande Assim Aqui a medicina Aqui a medicina do Brasil É difícil É difícil assim O mercado cai assim Obviamente Vocês têm que ser espertos Né pessoal Se destacar Enfim 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 vamos lá Não Pois é gente Eu comecei muito cedo Eu comecei a dar aula Com 16 anos Entrei na faculdade Com 16 Formei com 20 Bem novinho Eu me formo agora Em medicina com 26 É bem isso mesmo Eu tô com 25 agora Eu me formo com 26 Eficiência com 16 Aos 20 Entendeu Enfim Vamos lá Nessa aqui pessoal Aí só voltando aqui Tá Não se esqueçam disso Gordura É pró-inflamatório Tá Então assim Vai causar irritabilidade Vai causar inflamação E aí consequentemente também Causa bastante ferida Já viram o diabético? O diabético Qualquer coisa que ele bate assim Ele se machuca Fica uma feridona assim Já perceberam isso? E assim O que que o diabético faz isso? Primeiramente pela questão Da coagulação dele Que é uma merda Mas a gordura também Ela é pró-ulcerativa Tá Então ajuda bastante Essa questão Gordura Ela prejudica Pessoal Então tomar cuidado Com a alimentação de vocês Faz mal Poderia colocar Também problemas cardíacos Beleza Mas é basicamente isso O fígado Ele fica cheio de gordura Aí ele inflama Fica inchado E aí consequentemente Vai causar todo esse resto Tá Por que que a pessoa Vai ficar anorexica? Porque o fígado Ele tá relacionado Ao metabolismo Dessas hemoglobinas Das hemácias Então causa anorexia Tá A pessoa vai ter ferida Na pele também Por causa do sistema De coagulação E aí a gordura Também pró-inflamatória Tá E beleza pessoal E lembrar também o seguinte Pessoal O fígado Ele é um órgão Multifunções Tá Então Funções do fígado Vamos lá Acho que é interessante A gente falar disso O fígado Ele tem a função De digestória De digestória Novamente Porque ele é uma glândula Amex do sistema digestória Esse fígado Ele produz a bile Essa bile Ela é responsável Por emulsificar a gordura Para poder ser quebrada Tá Além disso pessoal O fígado também Tem uma função De armazenar energia O glicogênio Em forma de energia Tá Justamente caso você precise O seu fígado Ele vai estar liberando Aquela energia Para você Por exemplo Quando você está Ativando ali O sistema simpático O sistema de luta Ou fuga Você acaba liberando O glicogênio Ele no sangue Justamente para conseguir correr Outra função do fígado Armazenamento de vitaminas Quem nunca ouviu falar Que comer fígado é bom Porque tem muitas vitaminas Isso é verdade Fígado está relacionado A vitaminas Não se esqueça disso Além disso pessoal Existe também Tem um sistema Porto hepático O sistema porto hepático Ele funciona de que forma O nosso fígado Ele vai drenar Todo o sangue Que vem dos membros Inferiores e da barriga No caso Os membros inferiores Da barriga As mesentéricas Então vocês vão ver Muito isso na faculdade Também A mesentérica Superior e inferior Elas vão se juntar E vão formar A veia porta hepática E aí nessa porta hepática Se você tiver qualquer problema Também no fígado Vai acabar Ocasionando em problemas Da circulação Abdominal E aí pode ser Que causa edema também Por exemplo Eu não estava falando Para vocês ontem Que doenças relacionadas A vermes Por exemplo Esquistossomose O verme Ele pode passar Ali no fígado E aí a pessoa Fica com a famosa Barriga d'água Que é o Acite Que é o edema Na barriga Então lembrar O problema no fígado Ele pode inchar Pode dar edema Pode ser que dê problema Também Na questão da bile Pode acontecer Pode ser que dê problema Nas vitaminas E aí vamos lá O fígado também é responsável Por metabolizar As hemácias Então quando a sua hemácia Ela fica velha O que vai acontecer O fígado Ela é tipo A descarte Dessas hemácias Então essas hemácias Elas vão Iniciar a vida delas Na medula Lembra que a hemácia Ela surge na medula óssea E ela vai ser decomposta Lá no fígado Beleza? Não esquecer Dessa parada aí E aí consequentemente Pessoal Se você tem algum problema No fígado Você pode causar Aorexia E também pode causar Icterícia Se tiver um acúmulo De bilirrubina Se o fígado não estiver Conseguindo fazer As funções dele A gente vai ter Esse acúmulo de bilirrubina E a pessoa fica Amarela Ictérica Tá? Então pessoal Basicamente isso Problemas hepáticos Eles vão causar Uma sequência de problemas Então fica muito esperto Pessoal O fígado é um órgão Muito importante E aí existem várias formas De você traumatizar esse fígado Ontem mesmo A gente estava até discutindo isso Existe a atria de Charcot A atria de Charcot É a atria de hepática Que aí seria A dor no hipocôndrio direito Que seria tipo Inflamação no fígado Mais a febre E aí pode ser que dá Pode dar produto circulatório Enfim Sinal de inflamação Então lembrar O fígado tem várias funções Vitamina Bili E metabolismo de bilirrubinas Também No caso Pode causar anemias Pode causar Icterícia Icterícia também É parte da circulação Então tem todas as funções Do fígado Beleza? Aí essa B tá certinha Enfim Voltando aqui na 14 Eu ia falar um pouquinho Pra vocês Sobre essa parte Da síntese de proteínas Então assim Só pra gente lembrar um pouquinho Como é que faz A síntese de materiais genéticos É o seguinte Síntese de materiais genéticos Pessoal A gente só acha um desenho Zinho aqui Difícil, né? Vou botar assim Pronto Então só pra gente lembrar Aqui, né pessoal A gente vai ter aqui O material genético Que ele tá todo enroladinho E aí Primeiramente O que a gente vai fazer A gente precisa desenrolar Esse material genético Então a gente pega A material genética E começa a quebrar Ele no meio E o que acontece? Quando a gente quer Por exemplo Duplicar O nosso material genético Pra gente fazer Pra isso, pessoal A gente vai ter alguns Fragmentos Soltos Tá? Que são os fragmentos De Okazaki E aí lembrar a diferença Do fragmento de Okazaki Pro primer Tá? Fragmento de Okazaki Pessoal São pedaços De nucleotídeos Que vão estar ali No sistema Que vão ser utilizados Pela DNA polimerase Pra construir Esse material genético Então é assim Vocês primeiramente Vão desfazer o nó Ou seja Vão abrir esse material genético Oitavo assim E você vai abrir ele Quem vai abrir ele? Topo isomerase Tá? Então as isomerases Ou as topo isomerases Elas vão abrir Essa fita Beleza? Junto com a ilicase Tá? Então vai passar O anelzinho Junto com a ilicase E ela vai desfazendo Certo? A ilicase Essa certa azul aqui Tá? Então a ilicase Ela vai desfazendo As hélices E o que acontece? Primeiro pessoal A gente vai injetar Um primer Primer é de primeiro mesmo Primer Primeiro Então a gente vem aqui E coloca um primer Desse primer Pra trás Que vai ser construído Entendeu? Então assim Primeiro você coloca o primer E aí dali pra trás É construído Então o primer E o resto Vai ser construído com o que? Fragmentos de Okazaki Entendeu? Então vem assim Vem ele em casa E desfaz O primeiro A ser copiado É o primer Do primer Pra trás Vai ser todos os fragmentos De Okazaki Tá? E aí quem vai fazer Essas junções Do fragmento de Okazaki Com o DNA Com a fita aqui Vai ser a DNA Polimerase Tá bom? Que ela vai vir construindo Aqui na fita E aí pessoal Isso aqui pode ter Múltiplas direções Ela não necessariamente Vai fazendo do início ao fim Ao mesmo tempo Vai acontecendo vários Primes Se ligando em alguns pedaços Ali E os fragmentos de Okazaki Vão só preenchendo o resto Beleza? Então é só A síntese de DNA A partir da fita molde Contínua É feita em pequenas partes Esses pequenos fragmentos São chamados de fragmentos De Okazaki Que posteriormente Serão ligados Pela DNA Polimerase Após a retirada dos primers Não Na verdade O primer entra Coloca os fragmentos de Okazaki E a DNA Polimerase Vai colocando Atrás disso Tá? Então primeiro Que tá a falsa Beleza? Deu pra refrescar pessoal? Memória? Não sei Outro ponto também Que é muito importante A síntese de novas fitas É feita pela enzima DNA Polimerase Sendo que essa enzima Não pode sintetizar outra fita A partir de nucleotídeos livres Ela precisa de um primer? Precisa realmente Que é um pedaço de RNA sintetizado Por um RNA Polimerase Especial chamado Primase Exatamente Então pessoal Não tem como começar Essa polimerase Sem um primer E de onde é que vem esse primer? Esse primer vai ser constituído Por meio da A primase Que no caso seria a enzima Que catalisa a reação Da formação de primers Entendeu? Então não esquecer de si pessoal O nome é primer É de primeiro mesmo Porque sem ele estar em primeiro Ele não consegue fazer o resto Da reação acontecer Tá certo? Outro ponto também importante As enzimas de restrição As enzimas de restrição São enzimas que cortam o DNA Em sequências específicas Fazem parte de um sistema celular De modificação e restrição Que como função É de proteger as células Do DNA contra estranhos Perfeito pessoal Então é o seguinte Fazem parte de um sistema celular De modificação e restrição Que tem como função Proteger as células Contra o DNA estranho Exatamente pessoal Pra gente não ter Às vezes Obviamente acontece Mas pra gente proteger Às vezes De algum ser infectante Misturar o material genético Com o nosso A gente tem vários sistemas De defesa Que impedem Que essas ligações aconteçam Obviamente pessoal Se a gente enfraquece Esse sistema de defesa A gente acaba tendo Essas contaminações Essas misturas Mas no âmbito normal não Geralmente pessoal Quem faz essas sintases São vírus Os vírus tem essa capacidade De agregar o material genético Seu Dele Às suas células Aqui na D O splicing consiste Na retirada de íntrons Realmente A gente tira os íntrons E fica os exons E aí no caso A gente recombina esses exons E aí só pra lembrar Pessoal Pra gente recombina esses exons A gente pode Com o mesmo material genético Fazer mais de um tipo de proteína Isso é uma pergunta De vestibular mesmo Então aqui O splicing consiste Na retirada dos íntrons Do RNA repercussor De forma para produzir Um RNA mensageiro Maduro Funcional Com a função Confusão dos exons Ocorre o mesmo objetivo De procarinantes e eucarinantes Não Vamos lá Primeiramente pessoal Os exons Eles estão lá Justamente pra proteger Esse material genético Contra mutações Então A maior parte Dos íntrons Perdão A maior parte De ser material genético É íntron Quando a gente faz Splicing e o íntron sai O exon fica Ele se recombina e fica Esses exons Eles vão ser lidos Pelo ribossomo Pra poder produzir A proteína dos aminoácidos Certo Vale lembrar o seguinte Pessoal Vai ocorrer Tanto em procariontes Como em eucariontes O splicing Não Tá Síntese proteica Vai acontecer nos dois Vai Agora splicing Só em eucariontes Procariontes não Tá Porque o splicing É um processo Que acontece aonde Pessoal Dentro do núcleo E se procarionte Não tem núcleo Como é que vai fazer o splicing Não tem como Entendeu Isso tá falso Tá Então lembrar O splicing acontece Só pra eucariontes Por causa da questão Do núcleo Beleza Deixa eu ver como é que vocês estão aqui Posso 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 Explicar pra tu É Intron são Removidos Por serem ruins Não Não é que sejam ruins Vamos lá O intron Ele é chamado de DNA lixo Entre aspas Tá Bota aspas nisso Mas o que eu tô falando Ele é um protetor contra mutações Então por exemplo Se você Se vê um raio solar E bate no seu pé Por exemplo E conseguiu fazer uma mutação Se ele fez uma mutação No intron Tanto faz Porque esse intron Ele não vai ser codificado Então você pode fazer mutação E aí ele tá lá justamente Pra proteger Se eu matar o seu código dinâmico Porque você pensa Em probabilidade A maior probabilidade É que bata no intron Porque tem mais intron Do que exon Entendeu Então nosso corpo Ele já vai fazer Essa cadeia Justamente pra te proteger Beleza? Saca Vou falar Da nossa cadeia de linde Tá? Aí rapidinho Só pra gente terminar Essa parte então Dos exons e introns Outro ponto também Que é importante Pessoal É isso Os exons Aí vocês não esquecem Eles se recombinam Ou seja De um mesmo Material genético Tá? Vocês conseguem retirar Vários tipos de proteínas E aí outro ponto Também importante É o seguinte Pessoal Não é sempre A mesma sequência De códons Que vai causar Vai fazer os aminoácidos A gente pode ter Sequência de códons Diferentes Que vão levar Aos mesmos aminoácidos Beleza? Não esquecer de ser também E aí pessoal É o seguinte Vou botar aqui Só para vocês entender as cadeias de linde É isso É isso Vem a helicase Ela desfaz A fita Certo? A gente vem E injeta um prime Certo? Atrás desse prime A gente vai acabar fazendo o que? Ligando As outras células As outras células As outras moléculas Que são os fragmentos de Okazaki Tá? Quando a gente tem uma cadeia de linde Basicamente é o seguinte A gente vai sintetizar essa fita Tá? De uma forma sequenciada Tá? É só basicamente isso É porque é o seguinte Aqui ó Ela faz uma cadeia sequenciada É só isso Por que ela faz isso? Não é normal da cadeia fazer sequência Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui É normal Tipo assim ó O DNA aberto Em vários pedaços aleatórios Vai estar acontecendo Essa síntese Tá? Se a gente fala de cadeia de linde Que basicamente a gente acontece De forma contínua Entendeu? Então ela vai ser um pouquinho mais lenta Ela vai ser Um atrás do outro Em vez de cada pedaço fazer Imagina que a gente vai construir uma estrada Né? Tem como a gente construir uma estrada Espalhando vários operários Assim nessa estrada E aí cada um vai estar construindo Um pedaço dela Depois todo mundo se junta Entendeu? Ou a gente começa Todo mundo junto Do início até o fim E aí no caso Essa é a relação Você tem que entender Beleza? E aí vamos lá Na 15 Né? Ele aplicou aqui um pouquinho de Essa é a 16 aqui pessoal Bem raramente É difícil Cai de novo assim Mas eu vou comentar Essas aqui duas rapidinho Tá? Só pra gente Perder tempo A energia liberada Numa reação nuclear É explicada pelo princípio De Broglie Né? Lembrar pessoal Do princípio de Broglie É o princípio da dualidade Tá? Ou seja Às vezes a matéria pode se comportar Como onda Às vezes a matéria pode se comportar Como partícula Tá? E aí dependendo da forma Como ela se comportar Ela vai acabar Tomando uma atitude Então a energia liberada Na reação nuclear É explicada pelo princípio de Broglie Não tem nada a ver O princípio de Broglie É essa parada Que eu vou contar pra vocês agora Tá? É a dualidade Pelo princípio Pelo princípio da incerteza De Heisenberg Conclui-se que Dois elétrons No mesmo átomo São diferentes Em pelo menos Um dos quatro números quânticos Tá? Então assim Errado também Tá? Quando a gente pensa No princípio de Heisenberg Que eu tava com pessoas Que é a continuidade disso Do princípio de incerteza Se eu tenho dois elétrons No mesmo átomo Eles são diferentes Quanto aos quatro números átomos Pelo menos Um dos quatro números quânticos Tá? Não necessariamente Dá pra ter elétrons Que tem o mesmo Os mesmos números quânticos A alta densidade Do material do núcleo Atômico É evidenciada Na teoria de Rutherford Sim Vocês lembram que Rutherford Pessoal Fez o experimento Da folha de ouro E ele fez o seguinte A folha de ouro Ele percebeu Que a maior parte Atravessava E pequena parte Era refletida Ele chegou à conclusão De que o núcleo Ele era denso E centralizado ali E ele era formado Por prótons Já a sua eletrosfera Ela é feita de elétrons Então é exatamente isso Quem fala Da densidade do núcleo É Rutherford Antes de Rutherford No caso Ele acreditava Naquele átomo Do pudim de passas Que era aquele átomo Que era tipo Uma massa positiva Cheia de átomos negativos Quando a gente faz Essa densidade nuclear Cria um núcleo Mais denso Positivo Isso é Rutherford Tá certo? E na D O conceito de estado Fundamental dos átomos É explicado pelo Modelo atômico De Thompson Lembrar que a história De estado fundamental De átomos A ideia de átomo Começa lá na Grécia Antiga E aí a gente vem Com a ideia fundamental É com o Dauton Beleza? Posso também Show de bola? Pra hoje, pessoal O que eu queria Que a gente realizasse aqui Rapidinho 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 Tá? Eu tô falando um pouquinho Pra vocês aqui Do sistema digestório Respiratório e circulatório Só pra gente revisar E falar um pouquinho De eletroquímica Beleza Então, pessoal Rapidinho aqui Sistema respiratório Tá? Que eu quero que vocês lembrem Pra que serve, pessoal? E o que adianta, né? Sistema respiratório Ele vai ter duas etapas Uma etapa de condução E uma etapa de respiração Tá? Então ele passa Um momento conduzindo o ar E outro momento Absorvendo ele Rapidinho Só pra vocês lembarem Pessoal A gente pode Entrar com esse ar Tanto pelas costas nasais Quanto pela boca Tá? Sendo que ambos Vão se encontrar Aqui nessa região da glote E vão descer Aqui pela traqueia Descendo pela traqueia Elas vão se dividir Aqui nessa divisão Que a gente chama de carina Subifurcação E a subifurcação Que a carina Ela vai se dividir Em dois brônquios O brônquio direito E o brônquio esquerdo O brônquio direito, pessoal Ele vai acabar Se dividindo em três ramos Que são três bronquios Tá? E o esquerdo Ele acaba se dividindo Só em dois Superior e inferior Justamente porque o coração Ele tá com seus dois terços Voltados pro lado esquerdo E acabou ocupando Esse espaço aqui No mediastino, né? Esses brônquios Que foram divididos Em bronquios Agora eles vão ter As terminações Aqui deles Que são chamadas De alvéolos Esses alvéolos Eles vão estar envolvidos Por vasos bem pequenos Que a gente chama de capilares Fazendo trocas gasólogas Que a gente chama de hematose Beleza? Além disso, pessoal Esse pulmão Ele vai ser todo Recoberto por uma pleura pulmonar E lembrar que Essa pleura pulmonar Ela vai ter uma parte Que toca no pulmão E uma parte Que toca na parede torácica Essa parte Que toca no pulmão A gente fala que é a pleura visceral E a parte que toca na parede A gente fala que é a pareta Todo órgão Vai ter Esse tecido epiterial Recobrindo ele E a gente sempre vai ter Um pareta visceral Por exemplo O coração Ele é cheio Ele é também envolvido Por um pericárdio Seria como se fosse um envelope Do coração Esse pericárdio Ele tem a parte visceral Que é a que toca no coração E a parte paretal Que é a que toca Meio que no pulmão E como eu estava falando Para vocês A gente tem os pulmões E as vezes respiratórias E aí quando a gente faz Assim, por exemplo Pegando as forças nasais Agora pegando Um gancho mais de histologia Puxa a fossa nasal Aqui vocês vão arrancar Um pedacinho E vão ter sido o seguinte São células ciliadas Principalmente Quando a gente pensa Nessa região Da fossa nasal Que a gente vai ter As fimbrias Que são os pelos do nariz Então são células ciliadas Colunares Como vocês conseguem ver aqui Ciliada colunar Tá Ela serve tanto para filtrar O Poeira Sujeir O muco também Tem essa capacidade Então é sempre bom Vocês estarem respirando Pela questão do nariz Outro ponto também Que é importante Para as pessoas se lembrem É o seguinte Existem as faringes Faringe não é só não E a laringe também Não é só aqui embaixo não A gente vai falar Aqui em medicarese Aqui em cima É a nasofaringe Aqui na frente da boca Quando a gente abre a boca E consegue ver O tom da garganta Isso aqui vai ser o que? Orofaringe E abaixo da orofaringe Aqui embaixo Que a gente chama só de laringe Essa é a laringofaringe Então laringofaringe Orofaringe E nasofaringe Essa laringofaringe Inclusive é onde vai estar a glóte Tá Aí Então pessoal Quando vocês por exemplo Pegam O A paridade de empreite o bar Tá Vocês colocam na posição Correta Conseguem puxar a valecula Vocês vão ter essa imagem aqui Tá Então quem vai entubar Principalmente agora no Covid Isso aqui tá Bem frequente De se questionar Essa é a imagem Que vocês vão enxergar Pessoal Vocês vão pegar o laringoscópio Colocar na base Da língua da pessoa Que a gente chama de valecula Isso com a mão esquerda Tá Aí você vai puxar A língua dela pra frente Porque tipo assim Você pensa A pessoa tá deitada O queixo dela Ela cai pra baixo E aí a língua fica na frente Você não consegue enxergar nada Então pra isso Você precisa Deslocar a mandíbula pra frente Pra você conseguir Lançar a língua pra frente E você vai enxergar isso aqui E aí Por que é bom você enxergar Pessoal Porque Essa parte aqui Onde passa a traqueia Ela é mais anterior Ou seja Ela é mais voltada Pro lado do peito Já o esôfago Ele passa bem pertinho Assim E aí é perigoso Você não pode entubar O esôfago da pessoa Senão você estoura o estômago dela Ela vai ter uma ulceropéptica Ela vai morrer Tá Então Entubar é perigoso Por causa disso Então assim Levanta Vai lá E aí Qual que é o seu parâmetro As cordas vocais As amígdalas Tá vendo A gente consegue ver bonitinha As amígdalas da pessoa Tá até bem Aqui as cordas vocais Vocês conseguem ver E aí você vai passar O tubo aqui dentro Só enfiar o tubo lá dentro Até chegar no pulmão Aí obviamente pessoal Você não vai entubar Às vezes você coloca muito Ele vai entrar direto Aqui no lado esquerdo Tá O lado direito Perdão Beleza Então ele pode passar direto Aqui pro lado direito E aí você Insufla E às vezes pode ver Que tá unilateral E você volta um pouco E fica de boa Tá bom Lembrar pessoal Que a traquela Vai fazer uma curva Pra esquerda Porque tem um coração na frente E o lado direito Ele passa reto Inclusive Quando criança engole moeda Alguma coisa assim Às vezes ele respira Alguma coisa assim E acaba caindo lá na traqueia Tá Esse corpo estranho Vai direto Geralmente ele tá No lado direito Beleza Então assim Não esquecer disso Então quando entuba Pessoal Vocês vão ver isso aqui Coloca o tubo Até mais ou menos aqui No meio da traqueia E aí é sucesso Outro ponto também Que é bom Vocês lembrarem pessoal Que a traqueia Ela é feita de anéis Semicirculares É tipo como se fosse um Czinho Assim Justamente pra traqueia Conseguir dilatar Além disso Ela é toda Cheia de muco em sua parede Então é cheia de tecido Mucoso Outro ponto também Que é muito importante É o seguinte Aqui ó Que é como se fosse um Zoom Todo ciliado Todo mucoso Toda essa parte respiratória Ela faz isso E aí o que acontece A traqueia também é ciliada Porque as vezes A gente respira pela boca Também E a gente precisa Também reter Essas partículas de sujeira Pra não descer Pro pulmões Esses pulmões em si Só lembrar também Como é que eles se movimentam Eles vão fazer a respiração Por meio da pressão Eu já explico isso Aqui é o alvéolo Que eu estava contando pra vocês Essa é a parte terminal Então no final dos bronquilos A gente vai ter esses alvéolos Que vão estar cobertos por capilares E eles vão fazer trocas gasosas Ou seja As hemácias que passam aqui Nos alvéolos Eles vão puxar o gás Aqui que está nessas terminações E vão levar pra circulação Pra conseguir Tanto levar de volta O oxigênio Pra circular Quanto também E jogar fora O gás carbônico Também por esses alvéolos Tá? Então tá aí Aqui ó As hemácias estão passando De uma por uma Lembrando que o capilar É tão fino pessoal Que só passa uma hemácia De cada vez Então ela vem É tipo uma fila do bandejão Ela vem aqui Deixa o gás carbônico E pega o oxigênio E vai embora Tá? Como a retina Eu estava contando pra vocês A respiração Ela funciona por meio de pressão Então se o estômago O estômago O pulmão expande A gente vai estar diminuindo A pressão lá Entre a torácica E o ar entra Quando a gente E aí lembrar pessoal Que isso acontece É uma contração Tá? Então caso eu pergunte Na prova Quando a gente contrai O diafragma E os músculos intercostais A gente vai inspirar Quando a gente relaxa Que a gente Solta esse ar Tá? Contrai Inspira Relaxa Inspira Beleza? Outro ponto aí pessoal É a questão do volume respiratório Obviamente quando a gente Praticou um exercício físico Ou a gente ativa o sistema simpático Essa respiração Tende a aumentar A gente aumenta a ventilação Que a gente chama Beleza? E aí pessoal Lembrar que também Existe a taxa de saturação Que seria o que? A quantidade de oxigênio Que você consegue fazer Circular no teu organismo Inclusive pessoal A gente vê essa taxa de saturação Como? Com o oxímetro Quem nunca viu aquele negócio Que coloca assim no dedo E lembrar que o oxímetro Pessoal Ele é um infravermelho É bem massa Ele vai atravessar seu dedo É um infravermelho Que atravessa seu dedo E aí ele conta As hemácias oxigenadas No seu dedo Olha que loucura Aí ele calcula a média E te fala Qual que é a porcentagem disso Sabe? Onde é isso pessoal? O oxímetro é isso Ele é um infravermelho Você coloca no dedo Aí ele atravessa Seu dedo assim Com a cor Ele calcula Quantos hemácias Ele tem oxigenado Doideira né? E aí ele vai te dar o resultado Inclusive pessoal Tem como fazer isso No Epolote Aqui no Brasil Não sei se já legalizaram Mas vamos fazer Enfim Aqui ó A troca com os capilares Como é que funciona A hematose E as doenças relacionadas A esses tratos inspiratórios Por exemplo A gente tem a asma Por exemplo A asma Ela vai acabar causando Aqui uma inflamação Nesses bronquios Então vai encher De muco aqui Também vai inflamar Ou seja A luz desse bronquio Fica diminuída E aí pessoal Quando a gente A escuta Esse barulho de asma Fica tipo um aço vivo Que a gente chama de sibilo Tá? Então a escuta pulmonar Com sibilo Geralmente é asma E aí o que a asma faz Basicamente? A gente vai diminuir A luz aqui do bronquio Qual que é o problema disso? Lembra que eu mostrei Pra vocês lá O esôfago Que quando ele entope A comida não consegue passar A pessoa não absorve o alimento E consequentemente Ela não consegue Exercer as funções Que aqueles alimentos Deveriam fazer Aqui é a mesma coisa A ideia não é o ar Chegar no alvéolo Pra fazer troca gasosa Se o ar não chegar lá A pessoa vai ter problema Pra respirar É basicamente isso E se ela não conseguir Chegar com o ar Oxigênio novo lá Já era né? Pneumonias Pessoal O que vai acontecer? Pneumonia Ela vai inflamar O pulmão De forma geral Então não vai ser Vai ser o parêntoma pulmonar Não vai ser Os tubos aqui Os brontos Que nem o caso Da Asus E aí consequentemente Pessoal A gente pode Inclusive até Cair pus Aqui líquidos Nessas cavidades Alveolares E aí quando a gente Fala que é O comprometimento Do pulmão Então se tiver líquidos Aqui nessa cavidade Sando Qualquer coisa Que impeça Com que essa região Consiga fazer A hematose Que é a troca gasosa A gente vai ter Esse comprometimento Com o pulmão E vai tomando Por conta né? Obviamente pessoal Tem como a gente Desinflamando E usando antibióticos Pra conseguir Tomar de volta Esse local aí Tuberculose também É uma doença Que cai bastante né pessoal Lembrar que tuberculose É doença causada Por bactérias Essas bactérias Elas são tão pequenas Que elas podem ser inaladas Então você pode inalada Na poeira No grão Em alguma coisa assim Inala Ou a pessoa tosse em você Também E aí obviamente Você vai Encontrar essa doença Por meio da respiração E elas vão parar No seu pulmão Essas bactérias pessoal Lá no pulmão Elas começam a se proliferar E começam a inflamar Tão pulmão E consequentemente Compromete ele Tá? A gente também pode ter Câncer né? No pulmão também Que vão ser Câncer também Pode acontecer né? Questão também Do tabagismo Que também pode aumentar Essa questão do câncer Beleza? Prevenção pra isso pessoal Obviamente pessoal Não fumar Praticar exercício físico Em ar livre Tá? Evitar a poluição E tal Hoje em dia A gente fica muito Disposto a isso Beleza? Então não esqueça Dessa parada Do sistema respiratório Tá? Já pulando aqui rapidinho Pra gente perder tempo Cadê o? Aqui Como é que vocês estão ali? A diferença é que o filho Do bando já demora É Vamos lá ó Gente de sistema digestório Aqui ó Eu quero recordar com vocês Rapidão tá? Então o que que a nossa célula Precisa pra viver? Ela precisa de glicose E ela precisa de oxigênio Tá? Então a célula Com glicose e oxigênio Faz basicamente Quase qualquer coisa Tá? Então na digestão O que que você tem que lembrar? O caminho desse alimento E o que que acontece depois Então o primeiro passo pessoal É o que? Você vai deglutir esse alimento Ou seja, você engole Depois você digere E aí consequentemente Você vai estar no fim Tá? Então lembra Alimentação, digestão Assimilação e Defecação Beleza? Qual que é a função Do sistema digestório? Pessoal A gente vai mastigar Que é pra quebrar o alimento A gente vai deglutir Que é encaminhar ele Até a passagem do intestino A gente vai digerir ele Ou seja, vai utilizar De várias enzimas Pra poder quebrar esse alimento E conseguir absorver Aí a próxima etapa Absorção E o que sobrar A gente vai excretar Beleza? Das enzimas pessoal Lembrar das principais A gente vai ter as amilases E até lembrar A amilase A gente tem amilase na boca E tem amilase no pâncreas Inclusive a pessoa Que tem pancreatite Por exemplo Ela vai ter um alto nível De amilase Nas primeiras horas Mas depois de uns Dois, três dias Ela vai ter um alto Nível alto de lipases E aí lembrar o seguinte Lipase é específico Do pâncreas Então a pessoa Que tá com pancreatite Ela vai apresentar amilase Lipase muito alta Só que a amilase Ela sobe e desce muito rápido E a lipase Ela sobe depois de uns dias E continua pra um bom tempo Então pra fazer diagnóstico ali A gente tem esses critérios de Banks Que é justamente pra isso Vai ver a amilase e a lipase E mais a clínica do paciente Enfim Lipases elas cabem onipídeos São enzimas que catalisam onipídeos Proteases São aquelas enzimas que catalisam Proteínas e amilases Que catalisam amídeos Com casos carboidratos Pra lembrar Tem a amilase na boca Que é a amilase salivar E a amilase pancreática Proteases Lipases pessoal A gente tem na boca Ou na boca Perdão No estômago E lipases pessoal Apesar da gente ter A maior parte das lipases No nosso Pâncreas Que vai estar sendo liberado No intestino Lembrar que essas Lipases também Existem as lipases gástricas Então lembrar que Nosso estômago Ele também libera lipase E aí o que acontece? Obviamente é bem menos E aí a gente vai ter Essa liberação Às vezes Quando a gente come Algum alimento muito gorduroso Tipo um feijoado Um negócio mais pesado Como é que esse caminho Do alimento faz? Então ele vem pela boca Começa pela mastigação As glândulas salivárias Vão umedecer E catalisar já Algumas moléculas Além de também facilitar A questão da deglutição Então a gente vai ter Esse trauma mecânico Aqui em cima do alimento Trauma, né? Essa quebra mecânica Do alimento A gente deglute Nessa deglutição Pessoal lembrar Que o nosso esôfago Como todo o nosso intestino Ele tem todo um perestaltismo Justamente pra conseguir Levar, né? Ou seja, guiar Esse alimento até o final Beleza? Então o alimento Entra pela boca Passa pelo esôfago Como eu falei pra vocês, pessoal A traqueia mais pra frente E o esôfago é pra trás Então é sempre isso Na hora que vocês forem Entubar no futuro Vocês vão ver duas aberturas Esôfago e traqueia Tá? Então pelo amor de Deus Passem o tubo na traqueia E o esôfago, pessoal É o seguinte A glótis também, inclusive Tá? Ela fica aberta Quando passa ar E ela fecha Quando vai passar o alimento Justamente porque Ela fecha A traqueia E o alimento Ele consegue deslizar E passar pelo esôfago Beleza? Dessa forma, pessoal Só da gente estar aqui Falando e respirando Eu tô engolindo Um monte de ar Beleza? Porque meu esôfago Ele fica abertinho Aqui em cima Então tá entrando ar Nesse momento aí No meu esôfago E aí, consequentemente, pessoal Quando eu tiro um raio-x, por exemplo Eu sempre consigo ver Uma bolha gástrica aqui Se você faz um raio-x de troca Você vai ver uma bolha no estômago Se não tiver Porque tem algum problema errado Aí acontecendo Problema errado Tem algum problema não acontecendo Então o alimento Ele desce pelo esôfago Chega no estômago Tá? Lembrar que A gente tem um esfínter aqui Que a gente chama de esfínter Cárdia Então a gente vai ter Essa cárdia aqui E aqui embaixo É o piloro Então cárdia e piloro São os esfínteres do estômago Lembrar que o estômago Ele também é uma região Que ele vai ser todo Encapsulado aqui Por um tecido epiterial E só pra gente lembrar, pessoal Um pouquinho desse estômago É o seguinte, tá? O estômago, pessoal Ele é todo revertido Como todos os outros órgãos De tecido epiterial Tá? Então ele é cheio De células superficial Aqui Que elas vão Aí vamos lembrar, tá? Esse tecido epiterial aqui Que são as células superficiais Tá? Elas vão liberar o quê? Muco Então célula superficial do estômago Tá? Libera muco Célula do colo Que são essa Essa continuação aqui Da célula da superfície Também vão liberar muco, tá? Porque elas são todas epiteliais Tá vendo? Elas são possíveis de tecido Então célula do colo E célula superficial Libera muco Célula parietal Tá? Libera ácido clorídrico E também fator intrínseco Tá? Então quem libera ácido clorídrico? Célula parietal E quem vai liberar as lipases gástricas E o pepsinogênio Célula principal Tá? Então pepsinogênio principal Peppsinogênio principal Parietal Ácido clorídrico Tá? E células pilóricas, né? Ou células g Células g Células g É mais fácil, né? Gastrina Beleza? Então não esquecer de si, pessoal Quem é responsável pela fabricação de gastrina? Células pilóricas ou células g Quem faz pepsinogênio e lipase gástrica? Células principais Lembra que esse pepsinogênio vai estar desencadeando ali Pra gente produzir as pepsinas, né? Ácido clorídrico que é fator intrínseco Célula parietal Células da superfície, né? Ou células epifiliais E células do colo É muco, tá? Lembrando, pessoal Que se a pessoa tem um problema, né? Esse muco Ele não tá sendo suficiente Pra conseguir conter Esses efeitos aqui No trato gastrointestinal Lembrar que a gente pode tomar o omeprazol, né? Que é um protetogástico E consequentemente também É um inibidor da bomba de prótese Como assim inibidor da bomba de prótese? Ele inibe, por exemplo A liberação de mais ácido clorídrico, né? Vocês tomam um catamás Beleza? Outro ponto também que é bom você lembrar É o seguinte, tá? Falando de digestão ainda Então, gastrina, pessoal Tá? Que é feito pela célula G Lá no estômago Então, o local dela De produção é no estômago E o local de ação é no estômago também Qual que é a função da gastrina? Ela vai estimular a produção de suco gastro Tá? Uma gastrina, suco gastro Então, ela vai estimular quem? Essa produção Tá? Vamos lá Célula parietal Tá? Então, as células pilóricas Ou células gelas Vai liberar o hormônio gastrina Que vai estimular a célula parietal A fabricar ácido clorídrico Tá? Não esquecer disso aí Outro ponto também Que é muito importante Você não pode esquecer Quando esse alimento Ele sai do estômago E chega no intestino Tá? O nosso corpo Ele já vai ser avisado Tá? Então, quando o quimio, pessoal Porque assim, você pensa O estômago é ácido, correto? Acabei de falar ácido Clorídrico Quando esse alimento Ele chega no intestino O nosso corpo Ele fica sabendo disso Ele vai liberar ali Secretina Por quê? O que tá vindo do estômago Ele tá cheio de ácido Então, a gente precisa De um meio básico Pra atuar no intestino Dessa forma, a gente libera a secretina Tá? Que é liberada pelo pâncreas E aí, vai ser estimulado Por todo o alimento Passando ali, tá? E o que essa secretina faz? Ela faz liberação de bicarbonato Pelo pâncreas Porque o bicarbonato Ele deixa o pH básico Daquele local do intestino Tá? E aí, falando em intestino Também, dessas outras hormônias Tá? Então, a gente tem esses hormônios Que são gástricos Tá? Que são produzidos mesmo Pelo estômago E tem os hormônios do pâncreas É só esses dois, pessoal Não tem segredo Tá? Todos do intestino Lembrar que o intestino É o enteros, né? Entero Tá? Eles vão ser liberados Ali pelo pâncreas Os que não são do intestino São do estômago E o estômago Tem aquelas células Da parede dele Tá? Células G Células paretais Tá? Além da secretina A gente vai ter a liberação De quê? Colocistoquinina Tá? Colocistoquinina, pessoal Ela tem um local De produção no intestino Tá? E aí, o órgão-alvo dela Também vai ser Tanto pâncreas Quanto a liciculobiliar Tá? E aí, consequentemente, pessoal Cole Cole Não sei se vocês sabem, pessoal Mas essa parada Colecisto É coisa de fígado Tá? Por exemplo Colangite Colacistite É tudo problema ali Nos ductos Tá? Ductos hepáticos Coledocolitíase Colangite Colecistite Não são as mesmas doenças Não são as mesmas doenças Pessoal Parece, mas é diferente Tá? Então vai estimular A liberação de quê, pessoal? Bili E também das outras Enzimas ali Relacionadas ao pâncreas Tá? Então enzimas pancreáticas E bile Vai liberar Por meio da colocistoquinina Tá? Entero Entero Entro intestino Entero gastrona Tá? Então entero gastrona Local de produção Intestino Mas gastrona É estômago, né? Então ele vai inibir Pessoal o quê? O peristaltismo estomacal Entero gastrona Vai acontecer quando a pessoa já tá cheia E tal Ou já entendeu Que vai ficar sem comer o dia Então tipo assim Obviamente Quando o nosso estômago tá roncando A entero gastrona Ela tá o quê? Inibida Tá? Agora se a entero gastrona Ela tá ativada É quando você já se alimentou Então você não precisa mais Roncar a sua barriga Né? Porque você já tá comendo Tá? Então ele vai liberar A entero gastrona Justamente pra inibir O peristaltismo estomacal Tá? Diz história Eu queria comentar mais isso Tá, pessoal? Que eu sei que Vocês viram me perguntando É... Isa, pode Tanto êmbrio Quanto cito E fisiologia Pode ser que caia Tá? Por isso que eu tô falando Dentro da fisiologia Porque geralmente Eles gostam de cobrar Quando cobra a histologia Eles gostam de cobrar Histologia dentro dos sistemas Né? Eu já tô falando Essas partes histologicas Pra vocês não esquecerem Então Trato respiratório Tá? É coluna ciliada Tá? Células gástricas E células Pancreáticas lembradoras também E só pra gente Terminar a questão Oi, pode falar É, deixa eu te falar Não, acho que eu perdi No começo da aula Lá Que eu entendi Depois Você fez Tipo assim Tem alguma dúvida Em questão da nariz Em alguma questão Ou você acha que é Aquilo lá mesmo Igual onde? Pra mim tá aquilo lá mesmo É, nossa Então bom demais Eu conheci o meu lado Lá Que eu te mandei Ah não Eu vou ouvir É porque é muita mensagem Eu vou tirar De prazer Essa mensagem Vai dar bom Vai dar bom Vou mandar os slides também Viu? Essa parte de células Eu tô dando uma frisada Aqui pessoal Eu vi vocês me perguntando Bastante assim No privado assim Eu gosto de me comentar Porque vai aqui Enfim pessoal Só pra gente terminar aqui Último comentário aqui Pra eu liberar vocês Pra almoçar e tal Pode ser que caia radioatividade Pode ser que caia eletroquímica Então vamos dar uma revisada rapidinho Tá? De radioatividade pessoal O que eu quero que vocês lembrem O elemento radioativo Ele é instável Ou seja Ele libera muitas partículas Ali Toda hora Até ele conseguir perder Metade da sua massa Então elementos radioativos Eles são instáveis Não esquecer disso Tá? Outro ponto também Que é muito importante Aqui ó Elemento estável Não é radioativo Elemento instável Eles são radioativos Por quê? Eles tem tanta energia Ou seja Excesso de energia Que eles acabam liberando Derrubando essa energia Pra algum lugar Eles liberam essa energia Em que formato? Em partículas Ou em ondas Tá? Que a gente chama de radiação Seria a radiação alfa Beta e gama Tá? Radiação alfa e beta São radiações em partículas Tá? Positiva e negativa E radiação gama Onda eletromagnética Tá? Lembrar também o seguinte Beta Ela vai ser a negativa Como foi descoberto Por Rutherford Beleza? Então lembrar que Rutherford Descobriu que beta Era negativo Por quê? Ele era atraído Pela placa positiva O alfa Era positivo Porque era atraído Pela negativa E o gama Ele passava reto Indicando que ele Não tem carga Nenhuma Tá? Pra isso pessoal A gente vai conseguir Entender que O alfa Ele na verdade Ele vai ter 4 de número de massa E 2 de número atômico Parecendo muito Com o hélio Tá? Então ele se assemelha A um átomo de hélio Como ele tem essa massa Pessoal Ele acaba se tornando Um elemento muito pesado Então ele vai ter uma velocidade De cerca de 20 mil km por segundo Que não é muito É como se fosse um décimo Da velocidade da luz Praticamente A penetração dele Vai ser pequena Justamente por causa da massa Por causa da velocidade Que é pequena também E aí consequentemente Pessoal Ele tem um poder Iorizante ao ar Tá? Então assim Ele tem uma alta capacidade De capturar elétrons e tal E ele acaba virando um hélio mesmo Beleza? Ele vira um hélio mesmo Então ele é uma capita elétrons Porque ele é positivo Então ele vai atrair Coisas negativas pra ele E ele acaba formando um hélio seu E é gasoso, né? Vai pro ar, né? O hélio é gasoso Então Outro ponto também importante É o seguinte Eu tava com vocês Quando a gente pega a massa dele aqui Que é 4 E subtrape o número atômico A gente tem o quê? O número de nêutrons, tá? Então como é que a gente Só pra gente revisar Como é que é o número de nêutrons? Massa menos número atômico Ou melhor dizendo Pega o maior número E subtrape o menor Sempre vai dar certo isso, tá? Essas são achadoras de nêutrons Beleza? No caso, pessoal Essas partículas vão ter dois nêutrons, né? Porque 4 menos 2 dá 2 Tá? E aí Como é que geralmente cai, pessoal? Lembrar, pessoal Que essa partícula Ela é como se fosse um elementozinho Então, por exemplo Se o x aqui tem massa E liberar o número de nêutrons Z Quando ele for reagir Ele vai liberar alfa Tá? O outro elemento que tiver Ele vai ter que ser o complemento desse alfa Então olha aqui embaixo O exemplo, ó Temos o urânio Esse urânio Ele liberou o alfa E acabou se tornando tório Tá? Então olha só Aqui, ó A massa dele, tá vendo? 235 Do outro lado aqui, ó 231 Mas aí a gente vai ter um alfa Aqui pra pencher Então lembra disso, pessoal Porque isso aqui é o princípio De lavouzinha e bruxa Beleza? Mesma quantidade de massa do início E a mesma quantidade de massa no final Mesma quantidade de radientes E a mesma quantidade de produtos O mesmo pra massa O mesmo número atômico também Tá? E aí por isso, pessoal Tá levando um comentário aqui Número atômico Tá? Ele vai estar relacionado A essa questão também Pela questão dos elétrons, tá? Não esqueça disso Porque a gente pode ter óxido reduções E no caso Esses elétrons Eles podem estar indo e voltando E eles também tem que ser balanceados Tá? Partícula beta, pessoal É a partícula que é negativa Tá? Lembrar que a beta É até massa isso aí Uma partícula beta Ela parece com elétron Tá? Então se eu pegar, por exemplo Juntar um beta mais um próton Né? Então tipo É como se fosse um elétron mais um próton Mais um neutrino E eu acabo formando um nêutron Tá? Então assim Próton, pessoal Só pra vocês lembrarem Tá? Ele é 1 de massa E 1 de número atômico Beleza? O beta Ele é 0 de massa Menos 1 de número atômico Por isso que ele parece um elétron Quando a gente soma os dois Olha que interessante 1 mais 0 dá 1 1 menos 1 dá 0 Ou seja Próton mais elétron dá um nêutron Loucura, né? E aí mais um neutrino Pra poder equilibrar isso aqui E essa é a hipótese, né? Pessoal Caso caia, né? De ferme Tá bom? Então a hipótese de ferme É que um nêutron Ele é formado por um próton Mais um beta Mais um neutrino Tá? E lembrar, pessoal Que esse beta É uma partícula o quê? Negativa E aí como ele não tem massa E sim só o número atômico Ele vai ter uma velocidade Ele bem próxima A velocidade da luz Que é cerca de 90 95% dessa velocidade Consequentemente A penetração dele É muito alta Tá? Então a alta penetração Ele, obviamente, pessoal Se a penetração é alta Ele pode causar Sérios danos no organismo E lembra disso, pessoal Se a penetração dessas partículas Ou ondas é alta Ela pode causar mutações No nosso corpo Tá? Caso a energia for baixa Ou seja, a frequência é baixa A energia é baixa A penetração é baixa também Tá? Lembrar também, pessoal Do mesmo princípio aqui Se eu libero uma partícula aberta Eu sempre vou ter que balancear As massas do número atômico Beleza? Por fim Emissão de radiação gama Tá? Lembra que a radiação gama Ela tem zero de massa E zero de número atômico Obviamente ela vai ter A velocidade da luz Por ser uma onda eletromagnética também Tá? Penetração dela é altíssima Tá? Obviamente, pessoal Elas têm muito mais frequência E muito mais energia Do que até raio-x Então alta mesmo A penetração Tá? E obviamente, pessoal É a que mais causa Danos à saúde Inclusive pode causar danos Até irreparáveis E o que acontece, pessoal? Olha só que interessante Essa radiação gama Ela pode ser liberada Por exemplo Na colisão de projéteis Com núcleos Tá? Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo pra vocês De onde é que liberar A radiação gama Existe um ramo da medicina Que é a medicina nuclear Não sei se vocês já ouviram Falar sobre isso Mas na época que eu estagiavo Lá no HFA Lá tem uma medicina nuclear Muito massa E aí Lá a gente tava Mexendo mais Com a questão dos aparelhos De PET scan E tudo mais Acompanhando toda essa parte Da medicina nuclear E aí o PET scan É só um aparelho Assim como o raio-x O tomógrafo Exame de imagem Só que esse PET scan Ele vai fazer uma imagem guiada No que sentido? Ele é um tomógrafo especial Que consegue captar A radiação gama Então a gente basicamente Coloca Um açúcar Ligado a um Rádio exótico Tá? E aí esse açúcar Pessoal Ele vai ser Injetado na pessoa E aí o que é interessante Um paciente com câncer Ele tem uma alta Proliferação celular Ou seja As células Elas vão fazendo Muitas mitoses E aí pra você Conseguir chegar Aquele local Vai lembrar Se as células Estão fazendo Muitas mitoses Elas estão consumindo Muita glicose Também pra conseguir fazer isso Por isso que o pessoal Fica falando bastante Que a carboideira Aumenta a chance De câncer Não É porque Alimenta as células Pra elas se duplicarem Tá? E aí dessa forma Pessoal Se você vem E joga o pé de scan lá Esse rádio exótico Ligado a esse açúcar Porque esse açúcar Uma hora vai chegar Naquele centro de células Porque ele vai Vai pra lá E quando ele chegar lá É o seguinte As nossas células Elas são por fora Negativas E o rádio exótico Ele é positivo Quando a gente tem A colisão Assim desse rádio exótico Com as nossas células A gente vai ter Uma liberação De radiação gama na hora Porque é tipo Matéria contra antimatéria E aí pessoal O paciente Ele começa a emitir A radiação gama E essa radiação gama Começa a ser Identificada pelo aparelho E aí você consegue Construir a imagem Da pessoa ali Só com essas radiações Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Que interessante Aí você começa a fazer O rastreamento de tumores Por meio desse pet scan Deixa eu ver se eu acho A imagem boa pra vocês Aqui ó Aqui pessoal Pra quem não tá conseguindo Ver direito Isso aqui é Consulso de estômago Coração Estômago Testino Fígado Certo? Então esse aqui é um paciente Com câncer de estômago Que a gente fez Dá pra fazer o diagnóstico Alô Hospital Onde é que é? Albert Einstein Beleza? E vamos lá Continuando aqui Então pessoal Só pra vocês verem Essas moléculas aqui Caso caia alguma delas hoje É o seguinte Alfa 4 de massa 2 de número atômico Beta 0 de massa E menos 1 de número atômico Gama 0, 0 Beta O pósito Não quer dizer Perdão Porque o beta Ele parece com elétron Um beta Em vez de ser negativo Positivo Ele é um pósito O próton Não confunde Prósito com próton O pósito Ele é mais 1 e 0 O próton É 1 em 1 E aí o nêutron Pessoal Ele não tem Número atômico Não esqueça disso Nêutron não tem Número atômico Mas tem massa E lembrar o seguinte Quando a gente tem Por exemplo Essas emissões Também pode ser Até que a gente tem Uma emissão de pósitrons Que são meio que elétrons Com carga positiva Pode ser que aconteça Outro ponto Também que é importante Pessoal Sobre fissão E fusão nuclear Aqui a questão Da penetração Ah só um detalhe importante Obviamente pessoal Essas salas de PET scan Elas são todas Chumbadas Porque Essa radiação Ela pode atravessar Alguém que está passando Ali na rua E a pessoa pode pegar Câncer Obviamente também Quem opera lá dentro Ele usa toda uma roupa De chuva Mas atualmente pessoal Não se tem mais Esse negócio De você chumbar A parede Simplesmente se passa Uma tinta de chumbo Vocês acreditam nisso? Antigamente pessoal Construvia todo um chumbão Assim na parede E colocava a parede Em volta do chumbo Agora não Eles só passam Uma tinta de chumbo E eles também Utilizam muito água dura Água pesada Para conseguir Reter essas radiações Que são águas Em vez de ser H2O normal É H com deutério Ou trítio Que são hidrogênios pesados E lembrar pessoal Como essas partículas Elas vão acabar liberando Vários pedaços Ou partícula onda Então ela vai decaindo Consequentemente Quando se passa Um determinado tempo Eu já perdi metade Da minha massa Porque eu fico Liberando, liberando Liberando, liberando Até chegar a metade Da minha massa A gente chama isso De meia vida E pessoal Não confundir Meia vida com vida média Porque pode ser que caia Eu já vi alguém De cobrar isso Vida média Você vai fazer bem assim Vida média É 1 sobre meia vida E meia vida É simplesmente O tempo que demora Para passar metade da massa Então vida média É 1 sobre meia vida Agora meia vida Mesmo é o tempo Que demora Para cair metade da massa Então por exemplo O polônio O radônio 3 minutos aqui Para cair metade da massa 20 horas Para cair metade da massa Então tem vários elementos Então obviamente Urânio Urânio é bilhões de anos Berilho Bilhões também Agora carbono 14 5.715 Esse carbono 14 Pessoal Ele é um carbono Feito de nitrogênio Por isso que ele é carbono 14 Então ele é um nitrogênio Que foi bombardeado E formou o carbono 14 Que a gente utiliza muito também Como a gente sabe O tempo que demora Para a minha vida A gente utiliza muito Isso para a investigação Para lembrar que é o tempo Para passar metade da massa E aí Só para a gente terminar aqui Fissão nuclear Fissão é que você quebrar E fusão é juntar Quando você pega um núcleo radioativo E bombardeia ele com nêutrons A gente consegue quebrar esse núcleo É tipo quando a gente pega Imagina uma bolacha Creme Crack E você quebrar ele assim Em cima de um prato Não vai liberar um monte de farelo? É isso Quando você quebra um núcleo Vai liberar esse monte de farelo E o que esse farelo é? Mais nêutron Então vem um nêutron Quebra um núcleo E ele vai liberar o que? Mais nêutron Que vai quebrar mais núcleos Que vai liberar mais nêutrons Que vai quebrar mais núcleos E isso gera uma reação em cadeia Por isso que a gente consegue Fazer uma bomba atômica Por isso Justamente você bombardeia Um elemento radioativo com nêutrons Se você conseguir cortar esse núcleo Vai liberar muita energia Vai ser tudo Aqui a relação de meia vida Só para vocês entenderem N, n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8 E sempre a mesma quantidade de tempo passando E a metade da massa sempre cair Aqui a fissão nuclear É isso O nêutron vem, quebra E libera mais nêutrons E vai fazer uma reação em cadeia E existe também a fusão nuclear Fusão nuclear Geralmente acontece com núcleos pequenos Núcleos de hélio Núcleos de hidrogênio A gente funde eles ali E consequentemente também libera Um monte de energia Fusão nuclear Obviamente, pessoal Para a gente fazer essa fusão nuclear A gente precisa de um reator Um local controlado E protegido com grades Para você conseguir controlar essa energia Existem esses reatores em usinas Chernobyl, por exemplo A gente tinha um reator nuclear Desse de fusão nuclear Que consequentemente explodiu Esses reatores, pessoal Eles basicamente Utilizam a sua energia liberada Para aquecer uma água Que vai evaporar E vai bater na turbina Para ela girar Tá bom? A fusão nuclear Beleza? Aqui só para vocês lembrarem Hiroshima, Nagasaki Chernobyl Tá? Como é que funciona A eximina nuclear Beleza, meu povo? Pode ser que caia vida média Ou meia vida E aí presta atenção Caso caiam Vocês não confundirem Meia vida é o tempo Que demora para cair metade da massa Vida média É um sobre meia vida Não confundir Presta atenção Ele costuma cobrar sim Às vezes ele tem um gráfico Se a gente aperta o gráfico Ele é bem tranquilo A Bruna perguntou O beton se assemelha ao elétron Exatamente O beton é igual a elétron Assim como o hélio Se assemelha ao alfa Tá? Beleza Vou mandar os slides A um grupo agora E aí galera Mais alguma dúvida Para a gente almoçar? Tão bem, né? Tão de boa, né? Galera, então assim Faça uma ótima prova lá Vocês, já falei para vocês Vocês são feras Vocês arrasam, tá? Chega lá Deita em cima da prova Precisando de qualquer ajuda lá Me mandem mensagem Viu que eu estou aqui Na torcida com vocês Tá bom? E vai dar bom, galera Bora rumo a essa aprovação aí Você que é mil, Camilo Tamo junto Obrigado, Camilhinha Obrigado, Júlio Pode falar Tá me ouvindo direitinho Pode falar, pode falar Você tem algum slide Sobre algum arquivo De embriologia Para passar para a gente? Tenho Eu tenho muito bom Porque eu dei uma aula Dissue semana passada Eu vou passar para vocês lá Certinho, valeu Beleza? Vocês tem aí, gente Eu mandei para Vocês tem aquele slide lá Pessoal da aula de embri Que tem aquelas imagens Se vocês não tiverem Eu mando aqui agora Quem tiver também Manda lá no grupo Para ajudar o Bruno Vou procurar o slide de embri Que eu vou te mandar, beleza? Gente, valeu, Júlio Viu? Boa prova aí Boa revisão Bom almoço para vocês Tamo junto Bora meter bala Falou, valeu Tamo junto, Matheusão Valeu, Júlio Valeu, galera Falou Sim